Mas agora ele vai tentar correr atrás e colocar a vida em dia. Ô gente, e começou hoje a vacinação para crianças com 5 anos sem comorbidades. A imunização é feita tanto nas escolas quanto também nas unidades de saúde. Alegria para os pais e gritos de medo para os pequenos. E uma choradeira só. Pirraça, gente emburrada. A criançada da faixa etária de 5 anos, a última até então a ser convocada para a vacinação na capital, deu trabalho para os agentes de saúde da prefeitura. O medo da dor da picadinha era grande, mas o Bernardo garantiu que não doeu nadinha. Não doeu nada. Momento de alívio para os pais que aguardaram tanto pelo dia. Viemos assim que possível, né, Tetê? E agora já estamos esperando a próxima, a segunda dose, se Deus quiser. Eu estou muito feliz com essa conquista de conseguir vacinar ele agora. Precisar, né, de vacinar logo para poder voltar à aula, tudo direitinho, para ficar bem, né, as crianças ficarem bem também, esse surto aí, né. Eu já tomei vacina no braço também, foi bom. A Anvisa aprovou no final do ano passado a indicação da vacina Pfizer para imunização contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A Anvisa aprovou no final do ano.